E aí galera, boa noite, beleza? Como é que vai? Eu sou o Betão Mejúlio, eu tô aqui no Berimbau, aqui ó, descendo as escadinhas aqui, é o Berimbau galera, aqui a gente toca pro instrumental toda segunda-feira, com uma sinuca, tá vendo aí ó, e o som tá rolando lá embaixo, lá pra vocês verem. Bom, vamos te conhecer, só a segurança que tá aí, né? Segunda-feira, a segurança que tá aí pra gente, toda vez. Tá igual. Muita coisa, qualquer daqui. Muita coisa, qualquer daqui. Muita coisa, qualquer daqui. Muita coisa, galera, quem tá assistindo aqui, a segunda-feira do Berimbau, né Nilson? Muita coisa, vamos ver quem é, é jazz, é rock, é branco, é branco, é branco, é branco, é branco, é branco. Muita coisa, tchau.